Tem alguém aí feliz com Jesus, irmão? Então olhe para quem está do teu lado e diga assim, você está no cu de Santa Ceia, vaso. Quem achou, diga aí, eu achei. Versículo 8, eu vou ler apenas o 8 e o 9. 9, sucedeu também um dia que indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. Versículo 9, e ela disse ao seu marido, Eis que tenho observado, que este que passa sempre por nós, é um santo homem de Deus. Amém? Podem assentar. Que o Senhor esteja abençoando a todos. Vou ser bem rápido. Queridos, de Samaria ao Monte Carmelo, era o percurso que o profeta Eliseu fazia. E nesse percurso que ele fazia, ele passava por esta cidade chamada Sunem. Qual o nome da cidade? Sunem. Nesta cidade havia uma mulher rica. E esta mulher rica, ela observa o passar do homem de Deus. Observe que ela diz, tenho observado que este homem que sempre passa por nós, ou seja, ele sempre passa, sempre passa por nós, é um santo homem de Deus. Então, esta mulher conclui o profeta ser um homem de Deus, observando o seu passar. Ela conclui ele ser um santo homem de Deus, observando a forma que ele passa. Por que é que ela diz, um santo homem de Deus, observando o seu passar? Porque quando ele passa na segunda, ele passa santo. Quando ele passa na terça, ele passa santo. Quando ele passa na quarta, ele passa santo. Quando ele passa na quinta, ele passa santo. Quando ele passa na segunda, ele passa com roupa de crante, com roupa de santo. Quando ele passa na terça, ele passa santo, com roupa de santo. Então, ela observa o passar do homem de Deus. É por isso que ela constrange ele para entrar em sua casa, para que ele coma pão. Coma o que, irmão? Opa! Coma pão. Então, significa que o que é servido na casa da mulher, naquela mesa, é o quê? Pois é. Então, quando tu for na casa de alguém, se a conversa não for pão, se levante da mesa. Quantos podem adorar Jesus? Porque se ele é um santo homem de Deus e decide entrar, é porque ele sabe o que é servido naquela mesa. É servido pão. E é muito bom quando você chega num lugar que a conversa é céu. É igreja. É louvor. É coisa do céu. É coisa de Deus. É coisa do reino. É isso que alimenta o homem de Deus. Aí, ela conversando com o seu marido, ela diz, façamos, pois, um quarto para este homem de Deus. Um quarto pequeno. Diga comigo, pequeno. Porque se é homem de Deus, é humilde. Esse quarto vai ser separado. Diga separado. Diga comigo, vai ser em cima. Porque se é profeta, tem vida separada. Profeta não anda se embaraçando com coisas desta vida, não. Profeta tem vida separada. E ela vai dizer ao marido, nós vamos colocar nesse quarto pequeno quatro coisas para este homem de Deus. Diga comigo, uma cama. Opa, cama é lugar de intime? Então, significa que no quarto desse profeta tem o quê? Então, olha para quem está do teu lado e diz assim, está tendo intimidade no teu quarto, o vaso? Está pegando ou não, irmão? Segunda coisa, eu estou correndo aqui porque tem que ser bem rápido. Segunda coisa que vai colocar nesse quarto. Diga comigo, uma mesa. Opa, mesa fala de comunhão. Fala de quê? Tem comunhão nesse quarto? Se não tem, vai começar a ter a partir de hoje. Terceira coisa que vai colocar. Vai colocar uma cadeira. Vai colocar o quê? Cadeira. Cadeira fala de posição e também autoridade. Então, significa que nesse quarto vai ter o quê? Alguém posicionado e como autoridade. Quarta coisa que vai colocar nesse quarto. Um candeeiro. Diga candeeiro. Porque um quarto que tem intimidade, um quarto que tem comunhão, não é um quarto que tem treva. Meu Deus do céu. É um quarto iluminado. É um quarto que tem comunhão, que tem a presença do Espírito Santo. Alguém que tem intimidade profunda com Deus. Ela vai construir esse quarto. Agora diga comigo, ela era rica. Vamos para cá. Se ela era rica, o que ela mais tinha na casa dela era quarto. Uma pessoa que é rica, o que mais tem é um quarto para hospedar. Só que, entenda, ela não hospeda o homem de Deus e nenhum do quarto que ela tem em sua casa, por ser rica. Ela constrói algo para o profeta. Glória a Deus por esta palavra. E todas as vezes que ele vinha de viagem, para esse quarto ele ia se retirar. Para orar. Para descansar da viagem. E um dia, esse profeta, ele andava com um servo chamado Geazi. Qual o nome dele? Um dia, o profeta chega para Geazi e diz assim, Geazi, esta mulher tem nos tratado com tanto desvelo, com tanto carinho, com tanto amor, que eu preciso fazer alguma coisa por esta mulher. Aí o profeta diz assim, Geazi, observa a vida dela. Ela começou observando e agora ela está sendo? Geazi, presta atenção na vida dela diária, por uns dias, o que você concluir traz para mim. Aí Geazi está vigiando o dia a dia desta mulher rica. Ele conclui, ele chega para o profeta ou seu senhor e diz assim, eu tenho observado que ela é rica, tem uma charrete top estacionada lá. Pensa na mulher que tem tudo. Mas eu observei que ela não tem filho. O que ela não tem? Porque tem coisa que só o céu dá. Gloriadeiros. Tem coisas que só o céu pode trazer para a terra. Tem coisa que o seu dinheiro não vai comprar. Tem coisa que a sua posição não vai comprar. Tem coisa que o ouro e a prata não pode trazer. Mas se entrar um homem de Deus na tua casa, até aquilo que você jamais expectaria, que podia receber um dia. Oi, irmão, estou sentindo a presença de Deus aqui. Quando você faz alguma coisa para o homem de Deus, você está abrindo a porta para a bênção entrar na sua casa. Aí o profeta Eliseu diz assim, então, Geazinho, chama ela aqui. E ele está em cima do quarto que ela construiu. Aí ela se apresenta e de lá de cima do quarto, Eliseu olha para ela lá embaixo, sem falar em línguas, sem marchar, sem Deus mandar. Ele olha para ele e diz assim, ó. Há um ano abraçarás um filho. Opa. Segura, olha para mim. A sua reação foi essa. Mas a dela não. Por quê? Porque quando o profeta passava, era um profeta que só passava. Agora é um profeta que reside. Ô glória a Deus. Agora ela sabe que o homem de Deus também tem defeito. Mas quando ele libera a profecia, ela fica pensando. Eu não fiz nada para você para receber em troca alguma coisa. Porque quando a profecia é liberada, ela olha para a condição dela e do marido. E não para o que Deus falou. E eu vim dizer para alguém aqui, não é o que o homem disse. Não é o que o homem falou. É o que o homem de Deus libera. Eu queria que você levantasse as duas mãos aos céus. Porque tem uma palavra de Deus sendo liberada para a sua vida aqui. Se o homem comum falar, cai por terra. Mas se for um santo homem de Deus, Deus vela sobre a palavra para se cumprir. Porque ele é fiel para realizar o desejo do teu coração. O profeta só queria agir na lei da reciprocidade. Mas quando o profeta libera a profecia, ela olha para a condição dela e do marido. O marido é velho e ela não pode ter filho. Então, irmão, aprenda. Quando a palavra for lançada, não olhe para o seu cenário. Meu Deus do céu. Quando a palavra for liberada, não olhe para o seu cenário. Porque Deus é especialista em fazer coisas que os seus olhos jamais viu. Está pertinho de você, mas é vitória e você não viu ainda. Está do teu lado. E é provisão para a tua vida e você não percebeu ainda. Porque Deus vai fazer coisa grande. No tempo determinado, ela tem um filho. E esse filho não só nasceu, diga comigo, ele cresceu. E o texto vai dizer, depois que você lê todo o texto, o texto vai dizer que depois que ele cresceu, ele chega para a mãe e diz assim, mãe, eu quero ir para o campo, porque meu pai está no campo com os cegadores. Eu quero ir para o campo. Diga comigo, para o campo. Opa. A prova que o menino está crescendo é quando ele quer campo. Porque o menino que não cresce quer parque. Quer diversão. Mas a prova que o menino está crescendo é quando ele quer campo. É quando ele quer fazer alguma coisa para o reino. A mãe diz, vai. Ele foi. Só que quando ele chega no campo, está escrito, irmão. Ele diz, ai minha cabeça. Ai a minha? A cabeça dele começou a doer. Diga, começou a doer. Olha para quem está do teu lado e diz assim, no campo, a cabeça de todo mundo dói. Uns suportam. e outros não. Olha para mim, porque vai doer um pouquinho, mas é de Deus. quer dizer então que você quer ter ministério, não quer sentir o peso dele. Então você não entendeu o que é chamada. Se você tem chamada e tem ministério, se prepare para chorar. Se prepare para se decepcionar com muita coisa. Porque ministério, Deus prova. E a prova que o teu ministério está sendo aprovado é quando tu passa pela prova. Porque ninguém quer ouvir quem não tem marca. Mas quem é marcado, quem é provado, depois que sai da prova, ele salda os irmãos com a paz do Senhor. e Deus toma conta do ambiente. Por quê? Porque ele passou pelo processo para ser usado. Ah, pastor, quer exercer ministério sem sentir dor de cabeça, então entrega logo o cargo. Quer cumprir a chamada sem sentir dor de cabeça, então entrega logo os pontos. Porque isso aqui é para quem aguenta dor de cabeça. O problema é que ele é menino. Diga menino. Tem que voltar para a igreja de novo, para o colo da mãe, para a mãe orar, se alimentar de comida boa, forte de novo. Porque tem muitas pessoas, irmão, que eles querem sair por aí fazendo, mas não querem sentar para se alimentar de comida boa. quando chega no campo e sente dor de cabeça. Olha para quem está do teu lado e diz assim, campo é bom, mas dá dor de cabeça. Olha para quem está do teu lado e diz assim, ó, não vai ser só cantar não, meu filho. Vai ter dia que tu vai profetizar, não vai chover, vai chegar na casa da viúva pedindo água e não vai ter. Vai ter dia que tu vai viver teu ministério na íntegra. Vai ter dia que tu vai acabar de cantar, já vai começar a viver o que tu cantou. Tu vai pregar, já vai sair do púlpito vivendo que você liberou. Porque isso é evangelho. Evangelho é isso! Eu queria que por um minuto que você glorificasse a esse Deus. Porque eu estou pregando para a gente que está até sendo provado, mas quando tu cantar da próxima vez, quando você pregar da próxima vez, quando você pastorear da próxima vez, sai da frente, Satanás! Porque está chegando alguém com aprovação, está chegando alguém com diploma na mão. por um minuto celebra só quem está sentindo o que eu estou sentindo aqui, irmão. A palavra da profecia está na minha boca. Quem tem adoração, pode abrir a boca para adorar. Você imagina você chegar de um lugar, você está pregando, quando você chega em casa, aí você recebe uma notícia assim, a tua casa não é tua mais não. E você sair daquele, no outro dia, continuar pregando e cantando como se nada estivesse acontecendo. Quer viver ministério? Tenha estrutura. porque Deus vai te provar o extremo. Ele falou para Abraão, Abraão, eu quero teu filho. E sumiu. Ele só apareceu de novo quando Abraão chegou no extremo. Quando ele levanta o cutelo para imolar, o céu se abre, porque Abraão chegou aonde Deus queria. O céu ainda não se abriu para muita gente, porque não chegou aonde Deus quer. porque quando a gente está aonde Deus quer, é impossível. O céu não se abria ao seu favor. O menino sentiu dor de cabeça. Diga comigo, dor de cabeça. Ó. Correu para o pai, o pai disse, leva ele para a mãe. Pegou um servo, preparou um animal e levou o menino para a mãe. quando chegou na mãe, em casa, a mãe colocou o menino no joelho. Colocou aonde? Opa, ela orou até meu dia, irmão. Consegue imaginar a oração dessa mãe? A psicologia me dá liberdade para pensar. Imagine a oração dessa mãe. O filho, ai minha cabeça, ai minha cabeça, ele já é um milagre. Filho único. Imagina como é que está a oração dessa mãe. cura. Faz alguma coisa. Mas ela orou e o menino morreu no joelho. Pois é, é aqui que você aprende que só a oração não resolve. E eu vou te provar nesse texto. Não é só a oração que resolve. Diga comigo, o menino morreu. Ela orando por ele. Opa, mas ela enterrou? Ela pegou o menino e levou para onde? Eu queria que toda a igreja falasse. Levou o menino para onde? Mais forte. Para onde? Toda a igreja. Para onde igreja? Olha para mim. Ela levou o menino para o que ela construiu. Só vou continuar quando você abrir a boca para dar glória. Ela levou o menino para o que ela construiu. Está entendendo, irmão? É aqui que você aprende quando você está na prova. Tem gente que quer sacar da onde nunca depositou. Mas ela não. ela orou, não teve jeito, mas ela levou para o que ela construiu. Eu queria que você abrisse a boca para dar glória. Porque quando a oração não der jeito, quando o seu joelho não der jeito, você vai clamar por aquilo que você construiu ao longo da sua caminhada. Isso aqui é demais, irmão. porque tem gente que tem 10, 20, 30 anos na igreja não constrói nada com Deus. Se a tragédia chegar, meu filho, para onde você vai levar o teu problema? Quando a oração não der jeito, para onde você vai levar o teu problema? Mas quem constrói coisas com Deus sempre vai ter saldo. eu queria que você por um minuto adorasse. Quem tem crédito com Deus é diferente, meu filho. Para de querer sacar da onde nunca depositou. diga para quem está do teu lado, crente tem que ter saldo. Diga assim, como é que está o teu nome lá no céu? Está sujo? Não é SP6 Erasa? Pastor, prova que eu preciso ter saldo. Vou te provar. Coloca a tua casa em ordem porque vais morrer e não vais viver. Olha o que é ter saldo. Virou o rosto para a parede. Não foi pastor visitar. Só tinha parede para se virar. Virou o rosto para a parede e orou e chorou muitíssimo. Agora presta atenção na oração do camarada. Olha o que é que é ter saldo. Senhor! Com o rosto para a parede. Lembra de como andei e fiz o que era reto aos teus olhos. Chegou como um fax não deu tempo para o profeta Isaías chegar no pátio do palácio. A oração foi tão forte que Deus visitou Isaías de novo. Isaías, volta lá porque a oração dele já foi ouvida. Eu vou acrescentar na vida dele 15 anos. Levanta a mão. Só quem tem crédito. A sua oração pode não dar jeito mas as consagrações que você fez vai trazer vida de novo. Os montes que você subiu vai trazer vida de novo. Os cultos que você frequentou vai trazer vida de novo. As vezes que você orou no quarto vai trazer vida de novo. Por um minuto adore a ele se você entende o que Deus está liberando para a sua vida. A vida ela levou para o que ela construiu agora vai doer um pouquinho mas é de Deus. Ela não só levou para o que ela construiu e colocou o problema dela lá como ela colocou o problema em cima de uma oferta que ela deu. Glória a Deus e tem gente que não quer fazer nada por homem de Deus é por isso que tem muita gente estéreo é por isso que tem muito ministério que até canta bem até prega bem mas não sai não acontece nada é estéreo não evolui tem tudo para acontecer mas não consegue honrar homem de Deus se entrar um homem de Deus na sua casa trate como príncipe como alguém diferenciado porque quem entra na sua casa sendo o santo homem de Deus a bênção já está liberada dentro daquele lugar ela coloca o filho morto no quarto em cima da oferta que ela deu ela está descendo quando ela está descendo ela encontra o marido diga comigo marido só que o marido é velho o marido é o que? ele já era velho antes do menino nascer imagina o menino nascendo e crescendo está mais velho ainda olha o que é ter estrutura no ministério marido velho não pode jamais receber uma notícia ruim assim de repente irmã o que está acontecendo? eu vou ao homem de Deus mas hoje não é sábado vai tudo bem olha para quem está adulto e ela diz assim está tudo certo está pagando aluguel mas está tudo bem está a pé mas está tudo bem está até com a saúde debilitada mas está tudo bem o diabo está com muita raiva de pessoas aqui irmão porque tudo que ele quer parar alguém que é frágil que não consegue adorar nessa condição porque existe dois tipos de adorador na igreja existe o adorador Miriam só pega pandeiro só faz festa só dança depois que atravessa o mar meu filho depois que atravessa o mar até eu faço churrasco mas existe o adorador Abacuque adorador Abacuque é qual pastor? ainda que a figueira não floresça não haja fruto na feed o produto da oliveira tem gente que não sabe nem o que vai comer amanhã tem gente que não sabe nem como vai pagar a conta mas tem glória a Deus na boca mas tem adoração mas fala em língua estranha mas entrega o culto verdadeiro eu quero saber quem está dizendo aqui esta noite vai tudo bem meu filho vai tudo bem a crise bateu na tua porta mas vai tudo bem a decepção bateu no teu ministério mas está tudo certo porque Deus está no controle de todas as coisas quantos podem adorar? vou encerrar irmão ela não contou para o marido aprenda tem gente que não tem estrutura para notícia ruim imagina Abraão acordando o sardo dizendo que vai matar o filho aprenda tem coisa que é você e Deus ela monta no animal ela está indo em direção ao homem de Deus por quê? porque tem gente com crise mas não perde a direção tem gente que passa decepção mas não perde a direção sabe que tem um homem de Deus que pode confiar mas tem muita gente correndo atrás da irmã do cocó ai por que ela é irmã? quando é aquela irmã? pois é, cuidado ela vai o profeta vê ela vindo de longe está escrito ai o profeta diz Geazi aquela que vem ali é Sulamita então faz o seguinte vai ao encontro dela e pergunta se está bem com ela bem com o marido e bem com o filho isso aqui é demais Geazi chega vai bem contigo vai bem com teu filho vai bem com teu marido e ela responde vai tudo para o marido ela disse vai tudo bem porque o marido é velho e não tem estrutura para receber notícia ruim mas para Geazi ela disse vai tudo bem porque se você contar o que está passando dentro da sua casa para Geazi ele posta eu só vou continuar quando você abrir a boca para dar glória você não pode contar o que acontece na tua casa para Geazi Geazi coloca no status Geazi publica no facebook Geazi não tem interesse Geazi anda com o profeta mas não se converte porque Judas anda com Jesus é barro que nunca vira vaso tem gente que tem a oportunidade de mudar mas continua o mesmo anda com o homem de Deus mas não fica crente anda com o homem de Deus mas não se converte mas essa noite o sangue de Jesus vai se lavar vai te lavar nesta noite precisa encerrar ela diz vai tudo bem e segue quando ela chega ao homem de Deus ela se derrama ela se joga meu filho já é um milagre eu nem te pedi eu nem pedi mas olha aí agora está morto está lá aí irmão o que o profeta Eliseu vai fazer vai tentar resgatar o ministério do obreiro que perdeu a credibilidade porque é isso que a liderança faz o obreiro que ninguém a igreja não acredita não quer nem ver o profeta Eliseu pegou o bordão e disse assim vai lá e ressuscita o menino nunca questione uma oportunidade que uma liderança dá porque a liderança não enxerga como você depois você não pode questionar a oportunidade foi dada só que ele chegou lá subiu no quarto com o bordão ressuscitou o menino então olha pra quem está do teu lado e diz assim você vai dar certo onde Geazi deu errado voltou decepcionado não recuperou o ministério continuou sem credibilidade mas tem que dizer tive oportunidade devolveu o bordão e o profeta disse tem que ser eu mesmo o profeta foi o profeta chegou lá em cima fechou a porta deitou sobre o morto sobre o menino colocou as mãos sobre as mãos do menino colocou a boca sobre a boca do menino colocou os olhos sobre os olhos do menino porque profeta porque profeta que é santo homem de Deus no quarto ele sabe usar as mãos usar os olhos e usar a boca ele ora o menino não ressuscita mas aquece a carne do menino aqueceu diga pra quem está do nada aqueceu não veio pra igreja ainda não aceitou Jesus mas o hino já entrou ainda não está usando terno e gravata mas já está esquentando levanta irmão porque a salvação vai chegar na tua casa você não está brincando nesse quarto não meu filho já está aquecendo daqui a pouco você vai ver o que Deus vai fazer continue orando nesse quarto porque tem resposta de Deus aí a carne do menino aquece mas não ressuscita e o texto vai dizer depois você lê irmão que ele fica andando pra lá e pra cá assim ó como pode porque profeta sabe que Deus responde ele não desiste do morto meu Deus ele não desiste do morto ele fica andando pra lá e pra cá aí ele entra no quarto de novo faz a mesma coisa coloca as mãos sobre as mãos do menino coloca a boca sobre a boca do menino coloca os olhos sobre os olhos do menino e o menino espirrou quantas vezes? quantas vezes irmão? sete é o número da P então continue orando porque o que Deus vai fazer será perfeito eu queria que você levantasse as duas o que Deus vai fazer será fica de pé será perfeito o que Deus vai fazer será perfeito tem gente que ainda não pegou mas o que Deus vai fazer será perfeito vai ser além daquilo que você expectou eu quero saber irmão onde é que está os crentes batizados no Espírito Santo eu quero que você fale em línguas estranhas por dois minutos só pode falar na língua do país que você cadê? 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 língua estranha língua estranha língua estranha nós estamos no culto de Santa Ceia quem fala em línguas edifica a si mesmo quem profetiza você edifica o outro você está precisando ser edificado fala em língua estranha adora o nome dele só quem está sentindo o que eu estou sentindo cadê os crentes batizados? recebe aí irmã recebe renova e vaso recebe aí jovem você não está num parque você não está no clube você está na casa de Deus é culto de Santa Ceia recebe o que eu estou recebendo de Deus abra sua boca para adorar seja cheio do Espírito Santo oh aleluia 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 continua dando glória continua dando glória porque vai haver vida há vida e ainda ainda a vida ainda a vida e segundo a palavra do profeta Deus está restituindo Deus está trazendo de volta a alegria a esperança a convicção que o milagre Deus está Deus está